Fala pessoal, tudo bem com vocês, giro no fã no ar, aproveitem. Bem pessoal, não ia nem trazer essa notícia aqui pra vocês, mas como eu achei, tá gente, né? Essa capinha aqui, né, que eles colocaram, que vocês estão vendo de fundo, né? De plano de fundo, eu achei muito fofinho e eu resolvi trazer, só tentando dar conta disso. Yoko e os Espíritos, filme estreia dobrado na HBO Max, tá gente? Mais de seis meses após o anúncio, o longa finalmente estreou na plataforma. Demorou, mas enfim, chegou. Prometido pela plataforma em janeiro, o Yoko, tá gente, né? Yoko e os Espíritos, tá gente, né? O longa conta com opções no áudio original e dubraje em português e espanhol, além de legendas nos mesmos idiomas em inglês. O trabalho brasileiro aconteceu no estúdio paulista Unidub, de Dragon Ball Soup e Unipis, sob a direção de Gracio Mark, tá gente, né? Tradução por Camila Pereira, Phil Sedek, tá gente, né? Dubra protagonista é Yoko, no elenco que também traz Rosa Ballori, tá gente, né? Como a avó, Marinha Santana, tá? Como Irubo, Irubo e Priscila Franco, tá gente, né? Como Suyo. Velho, eu amo com esses nomes japoneses, velho. Eu amo esses nomes japoneses, você não tem ideia. Ó, ó os nomes, gente, ó. E Uribo, Suyo, enfim. Ai, gente, tá? Essa animação é inspirada em uma série de livros infantis de Horoko Reijou, com ilustrações por Azumi, que teve 20 volumes publicados pela editora Kodashi entre 2003, ano que eu nasci, haha, e 2013, ano que eu compreendei 10 anos. A trama atrás da gente, né? Oriki, Seiki, tá gente, né? Indo morar na hospedaria de sua avó após a morte de seus pais. Lá ela encontra o fantasma de uma criança descalça que a encoraja a se preparar para herdar e cuidar do estabelecimento. Então ela começa a se preparar para receber qualquer tipo de hóspede, tá? A série é uma animação de 24 episódios e este filme, produzido pelo estúdio DLE e Mount House Death Note, vamos lançar de 2018 no Japão. Tá aí, viu, gente? Bem, pessoal, Dragon Balls é este mês na Crucial Raw. Vamos conquistar as esferas do dragão. Crucial Raw vai lançar no dia 18 de agosto, os primeiros 31 episódios do anime clássico Dragon Ball. A série está disponibilizada para os assinantes com a do Batch em português, atualmente em plataforma, tá, gente? E esse filme também possui esse catálogo para os episódios de TPS com legendas, tá? Esse filme originalmente na TV japonês é entre 86 e 89, mandado no mangá de Akira Toriyama, tá? A animação clássica possui 153 episódios, produzidos pelo estúdio Toy and Mate, o mais tarde vieram as sequências DBZ, DBGT e DBS, tá, gente? No Brasil, o anime chegou em 96 anos, mas você vai ter que ser somente em 61 episódios da loop infinito até 2002, por aí, tá? Em 2002, a série estreou na Prim Prim, que apresentou todos os capítulos da gente com uma nova dublagem de 2006, DB, tá? A gente chega à programação no Cartoon Network e em 2014 estreou no 2Cast. O serviço desse grupo Aprende estreou recentemente em seu catálogo com os primeiros 78 episódios da série, que eu vim aqui falar pra vocês há mais ou menos um mês atrás, por aí. E aí, gente? Alguém aí tem Crucial? Alguém aí vai assistir, tá, gente, né? DB quando estrear aí? Comenta aí. Não é só isso, não. Pai, pessoal, Naruto anime ganhando a maratona na Warner Channel. E aí, gente? Vocês estão acompanhando o Naruto na Warner? Eu nem sabia que tava passando. Tô aqui morrendo de pegar aqui. Pronto, agora sim apareceu, fazer o download. Obrigado. A Warner Channel divulgou que irá realizar a primeira maratona do anime Naruto neste mês de agosto. Confira, tá, gente, né? Olha aqui o Twitter. Naruto ganha a maratona no Warner Channel Brasil? O canal programou para o dia 21 de agosto, a partir das 11 horas, ou compilado com os melhores episódios do anime, que vai ao ar dentro do Broco e Anime. Quem sabe Naruto Shippuden chegue em breve ao canal? Já soltou a possibilidade, hein, maradrinha? A série estreou no canal no dia 11 de julho deste ano, como parte de uma estratégia para desequilibrar sua programação e atrair o mais público. Graças a esse emissora, viu? Seu inbox subiu 161,5% no primeiro semestre. Na faixa da manhã, onde se encontra a maior visualidade da emissora, com a transmissão de séries como Supergirl e Sobrenatural. Além do Broco e Anime, tá, gente? Que foi um dos seus grandes acertos para 2022. Com essa nova programação adotada pelo Warnetino, que envolve mais séries e conteúdo diversos, o canal obteve ótimos resultados durante 24 horas na programação, incluindo o Prime Time, com o público entre 25 e 34 anos. Naruto foi a produção mais pedida para os seus assinantes. Alguinédito se observar e a versão transmitida no canal, secessora diferente da versão que foi veiculada pelo Cartoon e pelo SBT, e que atualmente está disponível na Prugo TV, tá, gente? A maratona de Naruto será exibida dia 21 de agosto, a partir das 11 horas. A série será exibida diariamente no Broco e Anime, da Warner, tá? Na faixa das manhãs e da tarde, com o maratona de seus episódios da semana ainda ao ar nas manhãs de domingo. Ele atualmente também se encontra disponível na Netflix, o Froff, o Anime, o Probo TV e mais recentemente pela HBO Max. Tá aí, viu, gente? O que vocês acham de Naruto ganhando maratona na Warner Channel? Comenta aqui embaixo. Olha só, pessoal, garota comédia, do lado do Naruto e do Goku. E que que é esse sinal que ela... Ah, ela tá fazendo um gesto com as mãos. Deixa eu ver aqui. Olha, hoje é o dia do aniversário da amiga da Liza. Amiga, sua linda, eu espero que essa novidade seja a sua cara. Colorida, alegre, cheia de vida e de energia. Feliz aniversário, meu amor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu instar o que é o perfil da menina. Fanto vai voar. Vocês acham que eu vou dar esse mole? Zero publicação. É querida mesmo, muita gente. Muita gente fazendo aqui, né? Ai, volta, volta que tem destaque. Fanto é... Eu sou stalker mesmo. Meu, eu olho tudo. Deixa eu ver aqui o que foi que essa benção colocou. Ah, tem um bebê. Sim, aqui é música. Tá. Pejorrinho. Deve ser festa, né? Fim. Aham. Viu. Ah, eu gostei dessa foto. É, tá bonita. E volta que ela tá bonitinha aqui. Vou curtir. Enfim, tá aí, gente. Deu uma boa estalqueada. Ah, ela é de leão. Deu uma boa estalqueada no perfil da menina. Enfim, bora focar no que interessa. Arroba F. Bom dia, me chegue, me acompanha. Também não se esquece, tá, gente? Dá uma olhada aqui no meu feed, por favor, né? A gente tem sempre que lembrar. Dá uma olhada no feed, amor. Tem quase as outras publicações. Deixa eu pegar aqui. Jonathan. Gente, eu tô um pouco afastado essa semana do Instagram. Eu tô entrando só pra fazer as divulgações, né? Então, se vocês perceberem que eu dei uma sumidinha, é porque eu tô um pouco... Eu tô agora me afastando um pouco das redes sociais. Não é porque eu tô me sentindo mal, né? É porque, sei lá, gente, né? Tem hora que eu acho bom a gente dar uma descansada e viver mais a vida real mesmo, sabe? Mas podem me mandar... Ei, Deus, não tem como eu ter mais acesso. Não foi possível carregar... Mas, enfim, obrigado por ter me mandado alguma coisa que eu não tive acesso mais pra poder ver, viu? É, Jonathan. E segue minha manhinha também, tá, gente? Arroba manhinha.terline.fc. Tá certo? É isso aí. Daqui a pouco vocês vão ver, tá, gente? A divulgação do grupo do fã do WhatsApp bem rapidinho. E depois tem mais notícias, depois tem mais divulgação. Enfim, tá, gente? Cuidado na hora que o fã for mostrar suas histórias. Porque se tiver algum arroba ali marcado, eu vou stalkear com o seu stalke mesmo. E não prive seu perfil, amor. Entendeu? Que gente que priva e perfil esconde alguma coisa. Mais um fã-dica na área, pessoal. Hoje dessa série aqui que eu sou muito fã, Bom Dia, Verônica. Uma série brasileira, tá, gente? Já tem duas temporadas. Talvez role uma terceira aí pra finalizar a história, tá? Bem, gente, Bom Dia, Verônica. Conta a história da Verônica, interpretada pela Ty Muller, tá, gente, né? Que é uma mulher que tem a vida, de certa forma, né? Meio amarrada com o que a gente vai ver aí, né? Sendo mostrado na primeira e na segunda temporada. Só que ela nem sequer imagina que a vida dela tá amarrada a esses vilões que a gente vai ver aí agindo, né? Mas, aparentemente, tá, gente? Ela se envolve com o caso de uma mulher que se suicida. Aí depois ela acaba descobrindo outra mulher, né? Chamada Jeanette, que é interpretada pela Camila Morgado, a irmã de Pantanal. Isso aí na primeira temporada, né? Que ela é uma mulher que é casada com, tá, gente, né? Um policial, né? Chamado Brandão. O Brandão é interpretado pelo Eduardo Moscoffes. E é uma série que eu já fiz até fã em dica aqui, já falei, né? Que é uma série muito boa, muito forte. A primeira temporada é mais forte que a segunda. E iniciando aqui a segunda temporada, tá, gente, né? Que estreou essa semana na Netflix, né? Tem a Clara Castanho, tem o Reinaldo Janikini, isso como Matias. O Reinaldo Janikini, gente, né? Ele começa a série atuando de uma forma que você olha e pensa, nossa, o Janikini vai mandar mal na atuação aqui. Mas não, né? Tem um momento que o Janikini, gente, assim como o Eduardo Moscoffes, toma a cena pra ele. É incrível como tudo gira em torno desses dois personagens, né? Desses dois grandes autores. E é incrível como você passa a ter medo, tanto do personagem do Edu e tanto do personagem do Reinaldo Janikini, né? Que depois a gente descobre que são irmãos. Enfim, bom dia, Verônica! Já assistiram, tá, gente? A primeira e a segunda temporada? Ainda não viu, pretende ver? Depois de ver, me conta aqui embaixo, tá, gente, né? Ou então, sei lá, mais pra frente, se eu sei tal. Então, se quiser procurar aí nas redes sociais mesmo, eles falam, foi assistir Bom Dia, Verônica, eu tô gostando, fã, né? Me chama lá que a gente conversa, fechou? É isso aí. Bora dar também, tá, gente? Esse reconhecimento pra obras nacionais que são produzidas aqui no nosso país. Porque a galera só quer falar de St.J. Trings, só quer falar de... de outra... Aí, ó, pra vocês verem como assistir, ó, a série toda, ó. Porque a galera só quer falar mesmo, tá, gente? Das obras internacionais. E se esquece que o Brasil também produz muita coisa boa, ó. Vocês estão vendo aí que eu assisti, tá? Os oito primeiros episódios da primeira e os seis da segunda. Vão lá assistir Bom Dia, Verônica, que vocês vão amar. Bem, pessoal, o gráfico da Sessão da Tarde, tá, gente? As Branquelas retornarão ao catalogo da Netflix Brasil, tá, gente? Nos próximos meses. Que bom, né? É um filme que sempre vale a pena a gente rever, né? Ai, ai. Segura o meu púrdo. Segura o meu púrdo. Ai, meu Deus. Eu vou ter um ataque de pelanca. E a música do Latrell. Ai, gente, crasco. Eu fiz uma paródia, tá, gente, né? Fãs que fizeram a paródia, fiz das Branquelas. Mas não é de hoje, não. Lá de 2019... Ai, gente, nessa época, 2018, 2019, eu tinha canal pra cada coisa. Ai, eu tinha um canal de Ubo, que tem até uns vídeos que eu vou ver se dá uma repostada aqui, né? Tem um vídeo que eu gravei com a minha mãe do assalto, que é bem legal. Se chama Os Comédias, tá? Ai, eu fiz uma paródia das Branquelas, gente, em 28 de maio de 2019. Ou seja, há três anos atrás. Vou mostrar pra vocês aqui. Gente, essa vergonha... Ai, Deus. Eu já falo logo. É uma vergonha, gente. Arei esse vídeo. Fãs, você tem vergonha? Ah, eu tenho. Talvez vocês achem engraçado. Mas eu tenho um pouco de vergonha, porque assistindo vocês vão ver, né? Se o YouTube não bloquear essa benção, vocês vão ver o motivo de eu ter um pouco de vergonha. Essa talvez seja uma das poucas paródias minhas que eu tenho vergonha. Vergonha, porque assistindo... Na época, eu achei ok. Já não achava que ficou aquela maravilha, né? Mas assistam, meus amores. Vocês vão ver. Vou colocar aqui, né? Porque... Me conta o que acharam do retorno do filme. Guerreira, gente. Chique Dito saiu do top 10 da Netflix Brasil após 48 semanas seguidas. Ai, gente. Por que vocês fizeram isso? Vocês foram assistir Manifesto. Que porra daquele da série do Avião? Quer ver isso? Vem na Globo. Nem se você passa ainda. Vai continuar dando embota para a novela da Miri dos Orfãos, gente. E a Farian agora? Vocês amaram a Farian, não foi? E bora vê-la de novo atacando o Varsson? Ai, é tão bom, né? Confere aí. Farian ataca novamente. Adoro. Ah, a Farian do Varsson. Que linda. Será que ele ficaria triste se essa Farian caísse no chão? Não. E o chão é muito pouco. Se eu picotasse ela? Não. Também é muito pouco. Ai, que boa ideia. E se essa Farian caísse no fim de alta tensão? É isso mesmo que eu vou fazer com essa Farian caísse no chão? Ai. Ah, olha ali. Ai. A fonte tá ligada ao fio de alta tensão. A Farian caísse no chão. A Farian caísse no chão vai cair, amor. Eu vou lá. A Farian caísse no chão vai cair, amor. Ai, ai. Cheguei do trabalho. Meu Deus. Cadê minha flor? Oh, meu Deus. A janela tá aberta. Ai, meu Deus. Parece que ela caiu dentro do tanque. Mas como ela caiu dentro do tanque? É que o seu tanque é lá longe. Ai, devem ser esses ventos. Tá ventando muito esses últimos tempos. Ai. Ai, eu vou descer e vou pegar lá. Vou meter minha mão dentro do tanque. Vou pegar a flor. Porque ela eu pretendo dar pra minha grande ídola. Põe a mão. 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 O que é aquela ali? Minha ídola, o que você tá fazendo aqui? Eu vim te proteger. Será que você não viu? Ora, viu o quê? Como ora, viu o quê? Você já deu uma olhada bem atentamente pra dentro daquela fonte? Calma aí, amor, que eu vou olhar. Ave Maria, Senhor. Eu não ia aguentar isso, não. Eu ia aguentar, amor. Você ia morrer. Que torradinho. Pois é. Agora, que surga que eu não conheço a fúria da versão dentro dessa fonte? Deve ser alguém com coração muito ruim. Eu ainda não sei, Watson. Mas eu vou descobrir. Eu vou descobrir quem ia fazer essa perversidade com você. Pois é, amor. O plano maligno dessa pessoa diabólica moiou. Maldita. 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 Trabalhou tudo. Mas é outra hora. Eu vou sentir. Já sei. Já sei. Eu falei que eu tenho vontade pra ter um barro do cavalo. Será que Fania decidirá matar Vázio da próxima vez? Ou será que Larissa aparecerá a tempo para impedir? Isso só vamos descobrir nos próximos capítulos de Siriricas. Mas não perca. Fique agora com Vitor Gabriel Atrás de Macho. Aqui no SBT. A TV que tem torcida. Até amanhã. Bem, pessoal. Cintia Cruz e a Nossa Cris, a segunda versão de Chiquititos, assinou o contrato com a SBT novamente e afirmou que será apresentadora, tá, gente, né? Mas em breve fará uma novela. Só deve ser o meu e Julieta, tá, gente? E aí, qual será o personagem dela nessa novela? Comenta aí, tá? Ela é muito carismática e espontânea. Eu acho que como apresentadora. Na verdade, eu acho que o SBT perde tempo ao não apostar na Cintia, ao não apostar na Raíssa Xadade, ao não apostar na Lorena Queiroz, ao não apostar no Igor Janssen. Que, gente, o Igor Janssen, se o SBT lapidasse, se o SBT lapidasse, daria um super comunicador. Você vê ele, por exemplo, no Domingo Legal. Ele tem um jeito assim que, olha, vacilo, hein? Vacilo. Mas, enfim, né? Sou apenas um youtuber aqui que tem essa visão, que talvez, né, algumas pessoas tenham aí também. Mas o SBT não tem. E aí, gostam da Cintia? Ela cresceu. O último domingo ela tava no programa Silvio Santos, né? Tá linda. Linda, linda você, Cintia, né? Parece aquela menina lá de Chico Ditas. Tá na hora, tá na hora. Viver o Crufeu de lugar. Se você não está nele. As seus polêm, vem pra cá, vem para o grupo do fã. Todo mundo, ô, ô, ô. Vem para o grupo do fã. Ô, ô, ô. Vem para o grupo do fã. Ô, ô, ô. A minha paródia de ir aí na chucha. Enfim, gente. Arroba F Bom Dia. Me segue, me acompanha lá no Instagram. E me pede também pra participar aqui do grupo do fã. WhatsApp com os meus inscritos. Também via Instagram. Mas eu aceito também se vocês quiserem, tá? A gente me chama via Twitter. Que também é arroba F Bom Dia. Gente, meu arroba nunca muda. É sempre arroba F Bom Dia, tá? E qualquer rede social. Facebook é Daniel Vitor Fã, tá? Que tem o BCG, né? Muitos de vocês também me pedem. Fã, como é seu Facebook? Como é seu Facebook? Aí eu sempre falo, né? É arroba... Arroba o quê, meu Deus? Daniel Vitor Fã. Já ia confundir. É o costume. Essa galerinha que sempre reage, né? Enfim. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Tá aí, gente. Pocaria terminou bem em 7.8, né? Já era 11h04 da noite, enfim. Tá aí. E é isso. Daqui a pouco eu tô de volta com a divulgação do Quai pra vocês, tá? E com mais algumas notícias. Ai, gente. Vocês sabem que eu amo o céu, né? Ih, gente. Tá vindo alguma coisa. Deixa eu baixar. Ih, tinha um homem ali. Você se captou. Gente, como o céu tá lindo hoje. Tu é gamado no céu, né? Sou, gente. Sou gamado no céu. Acho muito lindo quando fica assim. Tudo limpinho. Tem umas duas noites aqui, gente, né? Que a lua tá tão clara que tá iluminando tudo a luz da lua. Ó, gente. Que lindo, gente. Ai, gente. Sou muito gamado no céu. Tô limpinho. Não tem uma nuvem. Eu sou muito, 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 muito gamado no céu. Muito. No céu, na lua. Enfim. Amo, amo, amo. É isso. Amava esse toque. Volta da TV Grobinho é dita. Após a Grobo descobrir que as crianças já estão vendo mais TV aberta e decisão é anunciada. E, mano, será que finalmente a TV Grobinho, tá, gente, vai voltar? Será que a Grobo finalmente vai dar o braço a torcer e vai trazer esse maravilhoso programa de volta à sua programação? Calma lá, gente. Não bota tanta expectativa. Ai, fomei, você também, do jeito que você fala. Ai, claro, gente. Eu tenho que criar aqui uma falsa expectativa de vocês, né? Ai, faz tudo parte do engajamento, amor. A volta da TV Grobinho é dita. Não, não, não. Vamos lá. A Grobo retirou a TV Grobinho do aparti... Para. Eu ia falar aparti. Para entrar com o encontro na época comandado por Fátima Bernardes. Essa escolha foi feita, pois poderia ter muito mais anúncios em um programa de atendimento do que infantil, né? Foi uma decisão, gente, né, pensada por causa de duas coisas. Da audiência, que estava bem baixa nessa época, né, 2011, 2012, 2013, e também por causa da questão comercial, que eu acho que foi a questão que mais pegou, porque a audiência você também pode tentar, né, dar aquela boa e velha melhorada, tá? A própria apresentadora viu que ali poderia ser encaixado o seu programa, tá, gente, né? Enquanto em outras emissoras, a Reco já tinha feito a opção de sair do desenho, o SBT em permanecer, mas era desenho desde sete da manhã. Eu falava, isso não tá bom, não. Tem um espaço aí que dá para encaixar o Pinoa Fátima no Roda Vida. Eu falei isso aqui, aqui, né, gente, pra vocês. Não foi apenas a emissora carioca que recidiu retirar essa programação, o SBT também deixou te apresentar o Bundy em si esse ano, obrigando as crianças a arrumarem, tá, gente, né, para as plataformas de streaming. Mas a TV aberta ainda ocupa boa parte do consumo deste público no Brasil, segundo dados do Cantai Pop Média, durante a Prei TV Fórum 2022, as crianças, entre 4 e 11 anos, ficam mais de 3 horas acompanhando os canais abertos, tá, gente, né? Só no período da manhã. Em contrapartidas, nos canais fechados... Opa, eu tenho um ódio do TV Pop, é isso, gente, porque fica... TV Pop não, TV Foco é isso, é porque fica cheio de propaganda, por isso que eu não pego notícias do TV Foco, né? Em contrapartida, nos canais fechados, tá, gente, e nas plataformas de streaming, essa mesma faixa etária fica menos de 3 horas, tá, gente, por dia assistindo. No caso dos adolescentes, tá, gente, o resultado se mantém, mas com uma diferença maior entre as opções. A Maurício Soares, tá, gente, diretor de programações da Globo, vendo esses números, comentou em entrevista ao Metrópolis sobre uma possível volta do programa infantil. Na TV aberta, fica muito restrito. Primeiro, há muitas restrições para publicidade. Se a gente não pode fazer publicidade, não há como monetizar o conteúdo, explicou o diretor. Ou seja, se você, né, pega um conteúdo e coloca... Vou explicar de uma forma simples para vocês, utilizando o meu próprio canal, vamos lá. Vamos dizer que eu crio, por exemplo, o Reage Aí. Sei lá, 12, 15 episódios do Reage Aí. Eu gasto tempo, eu gasto um monte de coisa com o Reage Aí, produção com o Reage Aí. Reage Aí é um flop, não deu certo, mas o Watson e todo mundo que está me assistindo amou, mas não deu certo. Comercialmente não deu certo na audiência, mas todo mundo amou. Vocês acham vantajoso eu continuar apostando? Talvez algumas pessoas falharam, custa tentar dar uma segunda oportunidade. Sim, mas e se na segunda oportunidade continuar me dando prejuízo? Vocês acham certo eu continuar apostando em algo que está me dando prejuízo? Se você tivesse, por exemplo, uma padaria. Essa padaria tivesse um pão que é super caro, super difícil de você comercializar, nananana. E você tivesse um pão que é mais simples de comercializar, né, todo mundo está buscando, todo mundo está indo por esse caminho, atrás desse pão. Qual você apostaria? No que está super caro, difícil de você conseguir ter dinheiro entrando por ali? Ou que está sendo muito fácil de você comercializar? Só se você for um tapado para querer apostar no caro, né? Enfim, gente, é basicamente isso, entendeu? Acho que vocês entenderam. E prosseguiu, o serviço Olderband atende muito melhor, porque para cada faixa da infância existe um conteúdo diferente. Com o tempo, as ferramentas digitais se mostraram muito mais adequadas para entregar conteúdo infantil do que a televisão aberta. Finalizou o Amari Soares, tá? Tem mais alguma coisa aqui? Não. Vou pegar essa foto aqui do Amari. E... É isso. Né? Não tem mais nada. Acho que eu desenhei bem aqui para vocês, né, gente? Não vai voltar. Essas ideias aí do Alessandro Lobianco, a Globo, não vai voltar, amor. Não é impossível, afinal de contas, né? Se resolver essa questão aí, né? Ou então se a lei for um pouquinho mais, né, gente, né? A brengha de poder faturar alguma coisinha, talvez sim, né? Mas eu acho que, gente, no caminho que a gente está indo para o streaming, internet, eu acho bem difícil produções como TV Globo, e o Bumbum e a companhia retornarem. Acho bem difícil. Eu acho que a tendência é Sábado Animado, Record Kids, o que sobrou... Acabar. Infelizmente, né? Fica nas nossas memórias, nas nossas lembranças, já acordar cedo, pegar aquele biscoito, aquele Nescau, e ir lá assistir três espiões demais, né? Aliás, está aqui no YouTube, sabia, amor? Você pode assistir, você pode fazer a sua própria TV Grobinho. Você sabia? Não sabia? Olha, tem Jack Chan, tem Cavela do Dragão, tem Pica-Pau, tem Moranguinho, tem o mesmo de desenho aqui que você assistia. Faz essa TV Grobinho aqui no YouTube, amor. É isso. Um beijo da Anitta. Pessoal, gente, uma contada para assumir o The Voice mais, tá? Versão infantil do The Voice, você segue também sem apresentador. Olá, Rede Grobo, tudo bem? Estou aqui disponível, hein? É só entrar em contato, viu? Ou apresentadora definido, tá, gente? Vocês queriam me ver apresentando algum programa na televisão, gente? Se sim, qual? Na Grobo, né? Se vocês quiserem aceitar uma outra emissora, pode aceitar também, né? Mas da preferência a Grobo. Após caribar dois grandes fracassos em seu currículo, como se joga, tá, gente? O Zig Zag Arena foi, né? Mas, gente, ainda não se encontrou no entretenimento. Porém, a TV Grobo postou todas as suas fichas em seu passe. Segundo informações apuradas e obtidas com especialidade pelo nenhum entretenimento, a loira é o nome contado para assumir o The Voice Plus, tá, gente? Um dos principais motivos da apresentadora para esse sinalista, os contados se levam ao descrevimento de André Marques, da emissora após 27 anos. Os executivos pretendem escalar as mulheres, tá, gente? Para assumir atrações formatadas com base em pesquisa de mercado e público. Embora tenha recebido o convite para retornar ao esporte, a própria negou quem quer respirar novos ares dentro do canal. Além disso, tá, gente? O The Voice Kids também segue sem um apresentador ou apresentadora titular definido, já que o Marques ganha se negocia com a Record TV para assumir um programa aos domingos, o que transmitiria o Rodrigo Faro para os sábados, tá, gente? Vai lembrar que a nova versão sênior do The Voice se estreou no dia 17 de janeiro de 2011 pela direção de José Bonifácio, Brasil, de Oliveira, o Boninho, enfim, tá aí, viu, gente? Vocês querem ver quem apresentando o Kids e o Prus, né? Acho que não é Prus que eles chamam, é mais... Porque esse símbolo aí tem muita gente que chama de Prus, mas no caso aí é mais, né? Enfim, vamos ver. Menino do Rio Acho que essa é a música, né, gente, né? E o fim A 42 anos acabava a água viva na hora de Gilberto Braga Sucesso de audiência e perfusão com Bete Faria, Rinaldo Faria, Raul Cortez, Tânia Carreiro, Célia Santos, Fábio Júnior, Beatriz Segal e Glória Pérez Um grande sucesso da Globo que quase pintou no Vale a Pena Ver de Novo, tá, gente? No início da década de 80 Vocês sabiam que em 1984 a Globo queria reprisar? Só que infelizmente, tá, gente, né? A censura na época atrapalhou tudo Por isso, tá, gente, que a Janete Kreh, essa grande e considerada a maior atora, né, de novelas que a gente já teve no nosso país Nunca teve um sucesso representado na telinha da Globo, né? No Vale a Pena Ver de Novo, claro que já teve reprises de obras delas Mas dentro do Vale a Pena Ver de Novo nunca rolou, infelizmente Enfim, uma pena É, não foi por falta de aviso, né, gente? Reis fracasso e Record marca o terceiro lugar Fã, você assiste a novela Reis? Nunca nem vi nenhum capítulo Gente, esse é o Carlo Porto? O Gustavo? Não creio que ele tá na refro... Ô, Deus Gente, fim de carreira E eu não tô tão bom, né? Além de ser bonito, é claro Enfim Aí hoje eu acordei, gente, bem cedinho Aí eu abri o Kai, né? Aí eu tava vendo os vídeos lá de Vinha Apareceu um vídeo dele, né? Ele tava assim, acho que na cama da Dulce Maria, né? A Lorena Queiroz E ela tava abraçando ele, beijando eles dois Né? Com aquele jeitinho Parecendo mesmo pai e filha E aí eu vi os comentários da galera do Quai Que geralmente eu não olho Porque são comentários bastante preconceituosos Muita gente errada fica comentando no Quai Aí eu nem perco meu tempo vendo Mas de vez em quando eu vejo Com um conteúdo assim que eu Hum, deixa eu ver o que aquela lá tá acontecendo Aí eu vi lá a galera Ai, meu Deus Será que ele é pai dela mesmo? Não, gente Ele não é pai dela, né? Reis retornou a voar pela Recó E decepcionou na audiência Deu 4,6 pontos de média na Grande São Paulo Foi a pior audiência registrada no campo de Tarantopatologia desde 1973 Quando estreou em dezembro daquele ano A novela Meu Adorável e o Mindingo Na cozinha o Recó notou 2 Reis ficou na terceira colocação O respeito anotou 6,6 com Polena Moça E 5,5 com a representação de cumpras E abriu um buraco no horário nobre da rede Levando a reprise de Morsem igual de 3,5 Para o seu segundo pior desempenho em uma quinta-feira, tá gente? O fracasso era esperado pela diretoria E foi comemorada pelas concorrentes Sobre o comando de Cristiane Cardoso Filho de Di Macedo Que chamou para si a responsabilidade da dematurgia A emissora da Barra Funda Tem amargado péssimos índices na faixa nobre, tá? Alcançada como série, tá gente? Todas as garotas em mim Deu 4,5 pontos de média na Grécia de São Paulo Sendo ameaçada pela Band em alguns dias Engraçado, né gente? Engraçado não Chega a ser irônico Que o nicho que começou sendo a salvação inesperada da Recota Se tornando, tá gente? Cada vez mais O fundo do poço da mesma Vocês já pararam para pensar? Enfim Assiste Reis? Gostou da volta? Comenta aí O que você acha da baixa audiência da Recó Em relação à sua tela no outro dia Gente, eu fico com pena Porque a Recó já produziu coisas tão boas Olha as chamas da vida sendo reprisadas É um super novelão Bem pessoal, tá na hora de eu divulgar aqui o meu quad pra vocês, tá gente? Então se você tem ele e ainda não me segue Arroba FBondia, tá gente? É o meu arroba Pesquisa lá Você vai me encontrar Me segue lá Dá uma olhadinha aqui também, tá gente? No meu feed Tem um monte de vídeos legais 22 publicações 22 publicações, tá gente? Tem vídeos aqui de dancinha, de humor Tá gente? Então dá uma passadinha lá que tá bem legal, tá? Enfim, olha a Tandia ali A Vanessa do aqui tudo Enfim, tá? Mas aí já é publicações um pouco mais antigas, tá? Vejam essas duas últimas aqui, tá gente? Esse challenge de gata da Anitta E esse aqui, tá gente? Foi um vídeo de humor que eu fiz aí Com essa música que tá muito sucesso agora no TikTok, né? De ladinho, de ladinho, de ladinho Complexo do Limão Eu não sei a música não, gente Mas é essa Tá aí Tudo daqui a pouco, tá gente? Eu tô de volta aqui Com a última divulgação, tá? Com a divulgação do TikTok, tá? Enquanto isso Eu vou ficar aí com mais algumas notícias, fechou? Então é isso aí Até amanhã Com a nossa próxima divulgação do Quai Seu app de vídeos curtos Ih, gente Parece o corredor do R.S. Soares Não deixou os jornalistas da Band, tá gente? Bem satisfeitos E sim Enfurecidos É Ontem eu vi um vídeo, tá gente? No app player Do Joel da Atena Dando, ó Aquela leve direta Né? Enfim Falando que o povo, né? Consume notícia muito mais safe Né? Só não capta quem não quer amor Estou seguindo todo mundo A Jesus Cristo Vocês assistem, gente? Igreja em TV aberta Eu não perco meu tempo Não tenho nada contra Mas enfim, né? Ai, Fanto é onda Não tenho nada contra E depois dessa risada Meio sem graça, né? Enfim O retorno do R.S. Soares Da Band, tá gente, né? Não foi comemorada Por todos os setores Ah, já era de se esperar, né? O jornalista não tem espumado Tá, gente? De raiva Por receber embaixo Do religioso Ocupa na faixa das 6 às 8 O Teleculto está somando Média de 0,2 pontos Né? Grande São Paulo Até que dá um pontinho, né, gente? 0,2 Né? Será que a RedeTV dá isso? Deixando o canal do Morubi Na sétima colocação Brigando com a Rede Vida TV Aparecida TV Cultura E Recórnio Gente, se você perder Pra Recórnio É o fundo do poço Né? Enfim, vamos lá Um dos mais revoltados E não esconde isso De nenhum joel da Atena Que perdeu o Bora São Paulo Filho de Atena Está no comando do Bora Brasil Que começa assim Que o culto sai do ar Pega com 0 E entrega para o The Chef No 0 Edu Guedes não decola Pegando no traço Edu Guedes É outro que tem sofrido Para chegar a um ponto de média Na Grande São Paulo É outro que briga com Deus E o mundo Desculpa o trocadilho Na briga pelos preciosos décimos Olha Eu acho assim Que uma solução Meio simples Aí pra resolver É Bota o The Chef Pra receber do Teleculto Porque se a audiência Já tá baixa, né, gente? É uma grade meio errada Aí Porque hoje em dia, né? Nessa faixa tem que ter jornalismo Mas enfim Eu acho, gente Que seria melhor Tipo, coloca o Edu Das 8 às 9 e meia Nas 9 e meia Às 11 Coloca o Bora Brasil E que eu acho Que seria até interessante Porque talvez Ele até crescesse Porque o PI É o único jornalismo Que vai até o fim da manhã Se a gente parar pra analisar A Globo para ali Por volta de 9 e meia A Record Vai até umas 10 Mas enfim Não tem aquela força toda Não Vamos ver aí, né, gente? Ai, meu Deus Que situação, hein? Ó, louco, meu A Band trabalha com uma grade Sem o Faustão Pessoal Passou uma carreta aqui Fazendo mó barulho Pô, você gosta de morar na roça? Ah, eu gosto Nem vocês gostam de morar aí, né, gente? Né? Na região onde vocês moram Na cidade Ou no interior Né? Enfim Eu gosto Me contem aqui embaixo, tá? Enfim A Band trabalha com uma grade Sem Faustão O programa do veterano Pode ser exibido Duas ou três vezes Por semana No ano que vem Todavia Está descartada a ideia De aproveitar toda a bagagem De quase 3 décadas E colocar Faustão De novo no radar Da Guerra Dominical Eu acho que seria melhor Ele voltar pro domingo Ou então Se eles quisessem fazer Algo diferente, né? Mais contendo, tá, gente? Eu feito semana Como principal alvo Os sábados aí De todas as emissoras Estão bem largados, né? Tirando a Globo aí E o SBT Que de vez em quando Movimenta com alguma coisa Tanto a Record A própria Band Estão bem paradinhas Eu acho que daria Pra dar uma boa Vemestação ali Com o programa ali Do Fausto, né? A possibilidade da ida De Faustão Para os domingos Vai mexer no perrengue Na Band No terceiro tempo De Newton Neves Como antecipamos Alguns diretores da Band Já levantaram a hipótese De que os Faustos Deixar o canal Isso é feito de lado Dos decorredores E já chegou ao dono De um ensaagem Amigo pessoal Do apresentador, tá? Eu não trouxe Essa informação aqui não É porque eu não devo ter Não visto, tá? Quando vai proceder Na dramaturgia A Band não descarta A possibilidade de fazer Novelas curtas No máximo Com 60 capítulos E minisséries A ideia é nadar Contra o que é apresentado Pela Globo SBT Recall E fez ganhar um novo público A última produção da Band No campo de teledramaturgia Foi a novela Água Na Pouca de 2008, tá gente? Depois só para os seus turcas E portugueses Ocuparam o horário nobre Do Morubi, tá gente? Tá aí O que vocês acham? Como seria a programação Da Band, né gente? Perfeita pra você De segunda a sexta-feira E aos fins de semana Comenta aqui embaixo Qualquer coisa É só deslocar o perrengue, tá gente? Por outro horário Ou então colocar no sábado Que também seria Uma grande novidade Não tem nada Diferente ali Olha só Hum, olha só pessoal O Globo pede os direitos Do UFC para a Band A partir de 2023 Vamos lá Hoje o nosso GF Tá bem rapidinho, né gente? Vocês estão gostando Dos GFs mais rápidos E ágeis? Enfim Pronto Já pegou a imagem, né? Vamos lá A Band transmitirá o UFC Em 2023 O contrato inclui A transmissão De até 12 eventos Ao vivo Entre cards principais E preliminares De eventos numerados Em Fight Nighters Por ano Com canal aberto A emissora Substituirá a TV Grobo Tá gente, né? Na verdade, gente Eu não sei vocês Mas eu tô com a impressão Que já passava o UFC Na Band Porque passa de vez em quando Não é o UFC É uma outra Acho que Ai meu Deus Eu esqueci Mas passa algo de luta Na Band Mas eu acho que é feminino Se eu não me engano Eu acho que é no sábado Sei lá, gente Eu acho que o UFC Eu acho que desde 2016 17 Eu não vejo passar Assim nem chamada de UFC Na Globo Deve estar escondida Aí nas madrugadas de sábado Não sei Com onde é que eles estão enfiando Ou então tá passando No Esporte TV Não sei Além da troca de impressora Da gente de transmissão O UFC fechou Um evento Para o primeiro mês Do ano que vem No Rio de Janeiro No dia 21 Na Genense Arena O UFC 283 Será o primeiro evento Em quase 3 anos Em solo brasileiro O combate Canal de Pay Per View Da Rede Globo Também perderá os direitos Do evento A partir de 2023 Ah, então provavelmente Não tava passando na TV aberta E deve estar Deve estar Porque ainda deve estar Com o contrato Até o final do ano No combate, né Ah, entendi Enfim, o que vocês acharam aí A galerinha aí Que me assiste Que é ligada em esporte Que eu sou burro Não sei porra de nada Confesso mesmo Para vocês me ensinarem Logo quando for Mandar mensagem para mim Me explica direitinho Quase ditaticamente tudo Porque eu não entendo nada Em relação ao futebol Não sei nem quanto é 2 mais 2 Sério, fã? Não sei Não sei nem o básico que eu sei Bem, pessoal Tá na hora de finalizar aqui As divulgações do dia Com a divulgação do TikTok Se você aí tem TikTok E ainda não me segue Calma lá Bora resolver essa grande questão Tá? É bem rapidinho Vai lá no seu TikTok Tá, gente? Arroba Fbondia É o meu arroba Jogue lá Você vai me achar Me segue Dá uma olhada no meu feed Ó, meu feed, gente Tem vídeo pra tudo que é gosto Tem vídeozinhos de curiosidades Que eu amo Tem vídeozinhos de dancinha De comédia De comédia De testando frito Enfim, um monte de coisa É o verdadeiro É a verdadeira, na verdade Mistureva do caralho Mas, enfim Vai lá dar uma olhadinha Tá? Tem um monte de vídeos legais aqui Enfim Fã, se a gente quiser fazer Por exemplo Dueto com seus vídeos Pode fazer? Pode Pode E se reposta? Reposta Eu já fico logo ciente Que se você fazer Qualquer dueto Com os meus vídeos Eu irei repostar Tá, gente? Né? Enfim Tá aí É isso Muito obrigado pela companhia de hoje Tá, gente? E agora fica com o final do Jeff E é isso Até amanhã E é isso, pessoal Um beijo E até amanhã Fui